Oi, tudo bem? Eu sou a Fábio Costa e hoje é dia de acabados aqui no canal. Bora pro vídeo? Oi pessoal, tudo bom com vocês? Estou aqui com a minha seta recheadona de produtos e já vou começar a contar pra vocês então quais os produtos que eu vou recomprar e quais eu não vou recomprar dos acabados aqui dos últimos meses, tá? Só que antes de começar a te mostrar esses produtos, quero te convidar pra te se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e também já deixar teu like e o teu comentário aqui nesse vídeo. Essas ações aí de vocês são muito importantes porque só assim o YouTube vai entender que o meu vídeo é relevante e acabar entregando para mais pessoas e também tu se inscrevendo no canal é uma forma de tu não perder nenhum conteúdo que eu postar por aqui, tá bom? Então vamos começar com produtinhos acabados. Vou começar com o cabelo, que é o que tá bem aqui na minha frente. Então acabou, gente, o condicionador Cachos Definidos de Seda, né? Essa linha aqui de seda é muito boa, ela fala que tá com nova fórmula e eu confesso pra vocês que eu nunca tinha testado essa linha da seda, mas testei, me apaixonei e só quero usar esses produtos. E esse condicionador aqui, ele tem um poder de máscara, tá? Então por isso que ele até acabou mais rápido que o shampoo, porque ele realmente, quando tu tá ali na correria, não dá tempo de usar alguma máscara, né? Ele já quebra o galho super bem e com certeza eu já recomprei sim, né? Porque é um produto que acho que vou demorar a desapegar desse seda aqui, gente, porque é muito bom os cachos definidos de seda, tá bom? Um produtinho que eu amei, assim, de cabelo, que tem um custo-benefício muito bom, é essa gelatina aqui da marca da Belly, tá? Essa marca aqui, eu aqui em Porto Alegre encontro ela nas americanas, tá? Alguns produtos dessa linha aqui, de cachos, eu acho que eu testei o shampoo condicionador, gente, não lembro muito bem, mas não deu muito certo no meu cabelo. Mas a gelatina deles é muito boa, ele promete definição, day after, modela e fixa os cabelos e é pra todo tipo de curvatura. E ele tem gel de linhaça, óleo de rícino, colágeno e colágeno vegetal. Então assim, ó, é um produto bem bacana, eu gosto muito da textura dessa gelatina aqui, porque ela é mais líquida. Então eu sinto que ela penetra no fio, assim, muito mais fácil, tá? E ela também combina muito bem com cremes de pentear também. Então ela não cria, ela não muda, assim, a textura dela quando mistura com algum creme de pentear. Então ela é muito boa, super fácil de usar e eu gosto muito dessa daqui. Sim, já comprei de novo e provavelmente vou continuar recomprando, porque é muito difícil eu achar uma gelatina realmente, assim, que dê certo no meu cabelo. Que realmente fixa e forme ali os cachinhos. E essa daqui eu super me achei com ela. Mais produtinho, agora é uma máscara, o Super Babosão de Novex. É uma máscara boa, gente, mas ela não é, assim, uma melhor máscara de hidratação, nutrição que eu já usei. Ela é hidratação, tá? Mas eu gosto porque ela tem aí os benefícios da babosa. E a babosa dá muito certo no meu cabelo. É aquela máscara também que eu gosto de ter, assim, essas mais baratas. Porque a gente não vai estar usando máscara cara todo tempo, todo dia, né, gente? Ainda mais quem gosta de fazer bastante lavagens. Então eu gosto de ter, assim, uma máscara, um potão desses de um quilo, assim, pra deixar mesmo ali dentro do box, direto. Então quando eu quero fazer uma lavagem com mais pressa, não tô afim de pensar no que usar. Vou direto nessas grandes. E essa aqui de Super Babosão é uma que super dá certo no meu cabelo. Desembaraça muito bem e hidrata muito bem o meu cabelo. Então essa daqui provavelmente mais pra frente eu comprarei novamente, com certeza. Agora, por enquanto, não, tá? Continuando em cabelos, acabou também a máscara capilar de hidratação da Match Ciência das Curvas, né, lá do Boticário. Eu amei essa linha, gente. É, assim, ó, uma das linhas de cabelo favorita desse ano, assim, que eu testei, né? Foi lançada, se não me engano, esse ano. E é maravilhoso. E sim, já recomprei ela de novo. Essa máscara, assim, ó, ela tem um poder, assim, essa daqui é a hidratante, tá? Se eu não me engano, tem a versão nutritiva também. Mas essa aqui é muito, muito boa. E, se eu não me engano, o Boticário tem alguns refis, tá? O da máscara, eu acho que tem, sim. Então eu vou guardar a embalagem pra comprar, quando eu conseguir, o refil dela. Então, sim, vou comprar novamente, com toda certeza. Eu já comprei outro, mas não comprei refil, tá? Mas eu quero guardar o potinho, porque dá pra comprar, então, mais de um refil e ir armazenando nos potinhos que a gente já tem, né? E eu gostei muito dessa ideia também do refil, porque é uma forma aí de economizar aí plásticos e tudo mais, né, gente? O meio ambiente agradece muito quando tem essas opções aí no mercado pra gente adquirir o refil dos produtos, né? E agora, vamos para produtinhos de banho. Acabou esse sabonete aqui da Natura, ó, que era a mora vermelha e jabuticaba. Uma delícia os sabonetes da Natura, né, gente? Eu amo os sabonetes líquidos da Natura. E esse aqui não era diferente, uma fragrância super gostosa. E faz uma espuma também muito boa. Eu amo, amo os sabonetes. E sim, comprarei novamente, eu acho que eu já tenho ali no meu estoque, sabonete líquido da Natura, tá? Acabou também o sabonete de tâmara e canela, só que na versão em barra, né? Eu amei, amei essa fragrância aqui, gente. O que tem aqui dentro? Eu amei essa fragrância quando ele era o líquido. No sabonete em barra, eu achei que não conseguiram colocar o mesmo cheirinho, a mesma potência de cheirinho, tá? Mas essa fragrância aqui, tâmara e canela no sabonete líquido, é maravilhoso, assim, ó, super, super recomendo, tá? E, gente, esse aqui de tâmara e canela em barra, eu acho que eu não vou comprar novamente, tá? Vou ir pra outras fragrâncias que eu gosto mais aí da Natura todo dia. E mais um sabonete líquido que acabou aqui, ó, foi então o tâmara e canela líquido, tá? Esse aqui sim, vou recomprar com certeza, porque essa fragrância aqui é muito, muito gostosa, gente. Eu amei essa fragrância, eu não consigo, assim, descrever exatamente ela, mas ela é muito gostosa, assim, tem que sentir mesmo, muito boa. E sim, vou comprar novamente com certeza. Continuando em sabonetes, dessa vez da Nativa Spa do Boticário. Esse aqui é o sabonete do Rosé, tá? Eu gosto dessa versão aqui dos sabonetes do Boticário pra lavar as mãos, tá? Gosto muito desse, do formato, é quadradinho esse formato. E eu gosto, são bem hidratantes, bem gostosos, então eu gosto de deixar ele pra lavar as mãos. E sim, comprarei novamente, talvez outras versões aí, outros cheirinhos também, desse estilo aqui de sabonete do Boticário, que vem em duas unidades, né? Eu acho que pra banho mesmo, assim, não é tão inteligente, né? De custo-benefício não acaba não valendo tanto a pena, mas pra lavar as mãos eu gosto bastante e sim, comprarei novamente. Ah, tinha ficado mais um produtinho de cabelo pra trás. Esse aqui já acabou faz muito tempo, gente, só que eu demorei a colocar nos acabados, porque sempre quando sobra, assim, um finalzinho, assim, eu coloco água e aí coloco num potinho de burrifar, porque aí quando eu quero arrumar o cabelo eu uso essa aguinha, assim, com restinhos de cremes, de pentear, então eu gosto de fazer essas misturinhas aqui em casa. E esse aqui é o Cachos Intensos da marca Origem. Esse aqui eu não vou comprar novamente porque ele não é um creme, assim, que deu 100% no meu cabelo, eu sinto que ele é muito levinho, tá? Então, pra mim, o meu tipo de cabelo tem que ser um creme um pouco mais pesado pra criar, assim, pra deixar um pouquinho mais definido o meu cabelo. Então, por esse motivo, eu não vou comprar ele novamente. Vamos continuar aqui com produtinhos de skincare. Acabou, então, o meu gel de limpeza. Esse aqui é o esfoliante, tá? Da Garnier. Esse aqui, ele é de vitamina C mais salicílico, tá? Ácido salicílico. E esse tem a função mais esfoliantezinha, tá? Essa função aqui, talvez, eu não vá comprar novamente, porque eu quero testar algum outro produto, assim, que tem essa função também esfoliante, tá? Então, por enquanto, esse aqui eu não vou comprar novamente, essa versão azulzinha. Seguindo em skincare, acabou esse Clisem Balm aqui. Esse aqui eu comprei na Shopee, na... Na Shein, tá? Mas tem na Shopee também essa mesma marca aqui. E ele é muito bom, gente. Custo-benefício desse produto aqui. Ele, eu acho que eu devo ter pago, no máximo, uns 15 reais. E ele dura bastante, remove toda a maquiagem. Tipo, se eu tiver com essa maquiagem aqui, ele tira todinho, todinho, assim. E é um produto muito bom. Então, se eu achar... Eu pretendo, sim, comprar novamente. Eu já tenho uma ali de estoque, né? Porque eu fiquei, assim, com medo de ficar sem. Então, eu já deixei um de estoque. E ele substituiu muito bem esse aqui da Letícia de Paula, tá? Da LP Beauty, que é o Clisem Balm também. Mas esse aqui é bem mais caro. Esse aqui é o preço normal dele, se eu não me engano, é 90 reais. E agora eu tenho esse aqui de 15. Faz a mesma coisa, limpa a pele igual. Então, esse da Letícia eu não pretendo comprar novamente. E esse aqui, sim, pretendo comprar novamente. Porque mesmo agora, com imposto, né, gente? Ele ainda sai mais barato. Então, esse aqui eu vou continuar comprando com certeza. Aí, mais um sabonete da Garnier. Olha o estado que eu abri toda a embalagem pra conseguir tirar, gente. Porque chega um ponto que essa versão aqui, que é mais cremosa, mais densa, tu não consegue tirar. Porque essa parte aqui é bem dura, ó. A gente não consegue espremer até o final. Então, eu abri toda a embalagem. E esse aqui, sim, pretendo comprar novamente. Esse aqui, ele é um sabonete limpeza, com efeito mate, anti oleosidade. Só que esse aqui, ele consegue remover até maquiagem. Esse que é a versão mais branquinha, ó. Ele remove maquiagem leve. Ele limpa a pele muito bem. Faz uma espuma bem densa, assim. Então, é um sabonete muito, muito bom. E sim, vou comprar novamente. E esse aqui, então, acabou aqui o hidratante mate 3 em 1 da Neutrogena. Esse aqui, eu não vou comprar novamente, gente. Porque eu gosto de testar produtos, assim, de skincare, produtos de rosto. Então, esse aqui, eu não pretendo comprar. Ele é um bom creme. Ele faz a função dele ali. É super levinho, assim, pra pele oleosa. Mas, como eu quero testar outros produtos, eu acho que ele vem bastante, tá? Ele vem com 50 gramas, 100 gramas. Então, acaba que ele dura muito, tá? Então, pra quem gosta de estar testando produtos novos, como eu, não, acaba não valendo tanto a pena, porque tem muito produto. Ao contrário, se você é uma pessoa mais econômica, gosta de ter aqueles produtos mais duradouros, vale super a pena, tá? Ele promete, então, hidratação de 24 horas, tecnologia de reduz a oleosidade da pele e efeito de primer instantâneo, tá? Então, é um produto bem interessante e legal pra usar também na pré-maquiagem, tá? Esse aqui vai entrar também na questão de skincare pré-make, tá, gente? Que é o hidratante, gel hidratante facial da LF Pro. É um produto bem legal, ele é super levinho, assim, a textura dele. Então, depois dele, você pode vir com um primer tranquilamente. É um produto mais indicado mesmo pra peles oleosas, porque ele tem... Ele é um gel hidratante, né? É bem levinho, tá? Mas, eu indicaria ele mais mesmo pra essa pré-maquiagem. Não vou comprar novamente, porque é aquela mesma coisa. Quero testar produtos novos, coisas novas. Então, também não vou sentir tanta falta dele, assim, na minha rotina de pré-make, tá? Então, não comprei novamente apenas por isso. E ficou pra trás aqui mais dois produtinhos de cuidado com o corpo. Foi o sabonete íntimo da Avon, né? Esse vocês sempre sabem que aparece por aqui. E sim, comprei novamente com toda certeza. Também acabou, foi o antitranspirante em creme da Eudora Instance. Esse aqui é sem perfume. Eu gostava muito dele, gente. Só que ele é em creme, né? Pra quem gosta e quem não gosta. Então, tem essa questão aí. É um produto que eu... Ele é, tipo assim, pra que a pessoa que não quer um desodorante que interfira aí no cheirinho do teu perfume e também não quer usar aerosol. Ele é um ótimo antitranspirante. Segura bem. E ele tem essa embalagem aqui, que eu não acho das mais funcionais. Porque vai chegando pro final, tu não consegue tirar todo o produto direitinho, né? Porque aqui em cima ele fica muito duro. A gente não consegue tirar 100% do produto. Mas é um bom produto e ele dura muito, tá? Tem 80 gramas e dura, assim, ó. Meses e meses. Durou esse produto aqui comigo. E agora, dois produtinhos de maquiagem que terminaram por aqui, gente. Foi essa amostrinha aqui do Jimmy Brown, né? Que é o gelzinho de sobrancelhas com cor da Benefit. Ele acabou por aqui. E acabou também essa caneta aqui, delineadora da marca Tarte. Eu acho que ela veio em algum... Alguma paleta que eu comprei, né? Que... Dessas kits de final de ano. Aí veio a canetinha delineadora junto. E agora ela chegou ao final. São produtos também que... Talvez esse aqui eu compre, né? Porque esse aqui eu gosto dele. Ele, além de deixar a sobrancelha ali no lugar, ele preenche. E já dá cor pra sobrancelha. Então é um bom produto pra usar no dia a dia. Mas a caneta delineadora, com certeza, não vou comprar novamente. Ainda mais com esses valores que tá aí de dólar. Tudo subiu, né, gente? Então não vale a pena gastar mais com esse tipo de comprinha, tá? Então esse foi o nosso vídeo de hoje aqui. Nossos acabados. Só vou te falar que tá oscilando bastante a luz. Porque eu tô com a luz natural aqui. A ring light também. Mas a luz natural acaba entrando nuvem e saindo a nuvem ali da frente do sol. Aí acaba oscilando bastante o jeito que a luz fica aqui, tá? Mas esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar sininho de notificações. Se possível, indicar meu canal, meu Instagram também. Para teus amigos conhecidos, teus amigos virtuais, né? Pra conhecer o meu trabalho também. Tá bom, pessoal? Então por hoje ficamos por aqui. Beijos e até a próxima. E até a próxima.